Ô gente, olha, eu não sei não, é pra ler Rapaz, eu fico besta com isso, viu? A pessoa tá doente, tá doente Ô menino, tá comendo o bolo Você não disse, o médico não falou que era pra você suspender o açúcar, rapaz? O quê? O médico não falou que era pra você suspender o açúcar? Você tá comendo o bolo, é? Oxi! O médico falou pra suspender o açúcar Não foi o bolo, aqui é bolo Isso aqui é bolo Mas gente, vem cadê? Ele falou, suspender o açúcar Não foi o bolo Então tá comendo o bolo Quem tá certo?